E a nossa equipe de jornalismo decidiu visitar o Shopping Popular, ouvir dos camelôs quais são os problemas enfrentados. Há vários anos, eles pedem para sair da localidade e retornarem às ruas. Esta foi uma promessa de campanha do prefeito João Bosco Pessini. Mas vamos então fazer um passeio por este Shopping Popular e acompanhar quais são então as dificuldades enfrentadas e os maiores anseios da classe. Shopping Popular Centro de Caratinga. Por aqui, em média, devem passar por dia centenas de pessoas que vão à procura das mercadorias que são oferecidas pelos camelôs. Desde CDs e DVDs até artigos de artesanatos. A categoria está instalada no prédio desde dezembro de 2007, pouco mais de quatro anos. De lá para cá, os camelôs começaram a viver e enfrentar uma realidade que eles não imaginavam chegar até onde chegou. Segundo a Associação dos Camelôs de Caratinga, antes aqui no Shopping Popular havia cerca de 69 lojas. Hoje existem apenas 30. A queda do número de barracas tem uma explicação. Para o presidente da Associação dos Camelôs de Caratinga, Adriano Cândido Viana, o problema está relacionado à perda de clientes. Situação comprovada durante a visita da reportagem do Super Canal nos corredores do Shopping Popular, que estavam assim praticamente vazios. Temos 70% dos clientes nossos hoje. Tem gente que até hoje não sabe onde nós trabalhamos. Já tem quatro anos que nós estamos aqui em cima e tem gente que não sabe que existe o Shopping Popular. É difícil acesso de pessoas idosas subir aqui a escada. Aqui em cima nós estamos acabando. A classe camelô hoje em Caratinga está acabando. É complicado porque o espaço é muito pequeno. Você dá uma olhada no corredor, vê um tamanho de corredor desse, não tem condição. Entendeu? É muito apertado. É como eu disse, para mim é um labirinto. Não é um lugar decente para receber as pessoas. Além disso, se atualmente os camelôs contam com uma estética na entrada de acesso ao Shopping Popular e outras estruturas no prédio onde eles estão instalados, Estefânia, vice-presidente da associação, afirma que é porque a categoria é quem realizou investimentos. A visualização é tudo. Então, você pode dar uma olhada na entrada do Shopping Popular hoje. Hoje nós juntamos, nos reunimos, mesmo sem ter custos, para poder fazer uma melhora. Ventilador, por exemplo, ser muito fechado, muito apertado, nós não estávamos conseguindo viver aqui dentro. Então, nós tivemos que comprar um bebedouro, nós juntamos, entendeu? Então, assim, juntamos todo mundo, nos unimos, apesar de muitos falarem que nós não somos unidos, mas nós somos sim. Nós unimos para poder beneficiar as pessoas que estão aqui e as que vêm comprar também. Além do mais, a categoria questiona a estrutura física do prédio em que estão instalados, pois quando chove, muitos camelôs têm vários transtornos, já que há vazamentos no teto que acabam resultando em prejuízos de mercadorias. É um prejuízo, um prejuízo para nós vem todo dia, porque quando chove, molha a mercadoria aqui do pessoal aí, e mercadoria quando molha, tipo mercadoria que nós trabalha, tem que jogar fora, porque não tem jeito. Então, direto, a gente tem prejuízo aqui. Nas mãos de Adriano, o banner com a imagem ilustrativa das barracas padronizadas dos camelôs, até então, um sonho que está no papel. O projeto foi idealizado pela própria prefeitura de Caratinga antes do plebiscito, que ocorreu no calçadão da rua Miguel de Castro, no ano passado. Estefânia diz que após o plebiscito, caso a maioria da população fosse a favor da volta dos camelôs ao calçadão, como de fato aconteceu, o prefeito João Busco Pessini teria dito que depois de 15 dias, eles já estariam trabalhando de forma organizada e estruturada na rua Miguel de Castro. No entanto, isso não aconteceu. Eu espero que hoje, às duas horas na reunião, os vereadores nos apoiem e o prefeito respeite esse plebiscito, que as pessoas que disponibilizaram do seu tempo para sentar um minuto e assinar e dar o seu documento. Eu espero que ele respeite, porque nós estamos sendo cobrados. Isso aqui, três dias de plebiscito. Eu só espero isso dele, mais nada. Os clientes dos camelôs que passam pelo shopping popular também são a favores do retorno da categoria ao calçadão da Miguel de Castro, de forma organizada e com o projeto das barracas padronizadas, conforme foi prometido pela atual administração do município. Fica de mais fácil acesso e acaba estimulando o comércio do pessoal, porque, de certa forma, os camelôs são uma forma de inclusão, até social mesmo, porque oferecem mais facilidade para que as pessoas possam comprar, mais barato. Então, eu acho que seria bem interessante isso. Quem vai sair ganhando é a população carotinense. Para a cidade e para os consumidores também, porque muitas pessoas que vêm da roça, de cidade vizinha, muitas vezes nem sabem se tem um shopping, às vezes não podem ter acesso aqui em cima. Eu acho sim, eu concordo sim. É uma boa ideia.